Música Então sim, essa convida começando, vem com a gente nessa viagem. Hoje vamos falar sobre construção sustentável, essa série de programa bacana, o pessoal do Escritório Escola vai estar apresentando para você todo o projeto da arquiteta e engenheira Vilma. É isso aí, vem com vida. Nós, engenheiros do povo, estamos aqui com a arquiteta Vilma, falando em relação ao projeto sustentável, em relação à viagem a Curitiba. Bom, gostaria de saber um pouco, Vilma, se você falasse para nós sobre o projeto da sua empresa. Poxa, que privilégio. É um privilégio estar com vocês, engenheiros do povo, e essa grande cidade, Caratinga e Docton. O nosso projeto, ele iniciou no coração de vários engenheiros, e de meu também, de fazer algo que vai mudar a história da construção civil brasileira. Nós gostaríamos de trazer algo com menos resíduos, algo seco, e uma construção que fosse prática, objetiva e também no estilo mais moderno. Boa tarde, meu nome é Matheus, faço parte do projeto Engenheiros do Povo, e hoje entrevistaremos a arquiteta Vilma. Vilma, o que você acha que as casas modulares sustentáveis podem ser a solução das favelas? Olha, Matheus, eu creio que se é a solução, não diria, mas é uma das soluções. Porque, primeiro, o nosso projeto, a Casa Sustentável, a Casa Sustentável, ela é fabricada 90% dentro de um galpão. Então, nós não temos o problema da intempérie, nós não temos o problema de roubos, de desvios. Então, ali nós fazemos, ali nós testamos, carregamos para o caminhão e levamos. Agora vem a pergunta, as favelas são nas montanhas, como é que nós vamos levar esses modelos lá? Então, aí é um estudo que nós ainda não fizemos. Nós ainda fizemos o nosso projeto para uma área mais acessível. Mas, com certeza, vamos ter uma solução também para as montanhas. Bom, Vilma, eu gostaria de saber qual a importância do certificado que aponta os produtos sustentáveis da empresa. Olha, a certificação, hoje em dia, Jonatas, vai ser uma exigência. O Brasil está caminhando para ser um país que vai ter uma certificação de sustentabilidade para todas as construções. Hoje em dia, eu acabei de ver uma estatística, Curitiba já é uma cidade que 78,9% das suas construções já tem o certificado LEED e o certificado ACWA. Então, a importância dessa certificação é a métrica da construção. Por exemplo, o certificado ACWA, ele inicia no início da construção, até na organização do canteiro de obra, ela faz exigências. Então, esse certificado que, inclusive, a Caixa Econômica está começando a exigir, ele vai nos dar uma construção mais saudável, mais eficiente, mais limpa, e essa certificação vai tomar conta, praticamente, da sua carreira nos próximos anos. Porque o engenheiro vai ter que saber exatamente quais são os pontos da certificação que ele tem que obedecer. Então, a pergunta sua foi qual a importância. A importância é um futuro. É um futuro melhor, um futuro com mais eficiência, e um futuro com uma certificação, ela traz uma igualdade da nossa construção ao mundo de hoje. Porque o mundo já vive com isso, certificação LEED. Ela veio para o Brasil em 1998, mas ela foi implantada três anos atrás, com aquele Green Building Council, que está, inclusive, hoje à sede em Curitiba. Então, certificação é o futuro da construção.